Oi, pessoal! Bom dia! Mara Silva Dicas e Receitas chegando para mais um vídeo, meninas e meninos. Vou começar mostrando essa princesa, a Luna Vitória. Acabou de levantar dos aposentos real dela. Sabe que é a Luna. Ela gosta de ser gravada, né? Eu posto vídeo só dela em outra plataforma. E olha, pessoal, é muita visualização para essa pequena Luna Vitória. Fala para o pessoal. Oi, meninas e meninas! Eu sou a princesinha da mamãe. Eu estou vacilando com a minha mãe, sabe, pessoal? Mas ela releva, releva, releva em termos. Vou ter essa almofadinha que é dela aqui, mas ela está tomando banho de sol. Né, filha? Você não está tomando banho de sol, olha. Isso aqui ela está fazendo para vocês, essa pose aqui, ó, ó, que ela gosta. Mas aqui está sol, pessoal. Larga uma comidinha um pouquinho ali, ó. E eu vou molhar essas plantas. Quero mostrar para vocês que eu vou molhar essas plantas. Olha como é que estão minhas plantinhas. Olha o bebê ali. Olha o pequeno lá. E as minhas plantinhas que eu vou começar a molhar. E ela está esperando que eu grave ela de novo. Essa cachorra é demais. Olha, pessoal. Olha, minha Jade está crescendo lá. Olha lá. Né? E ela voltou a comer de novo. E eu vou molhar daqui a pouquinho. Mas eu estou olhando aqui, vi as plantinhas que eu vou molhar. e resolvi gravar para vocês, né? Olha. Essas plantinhas. Eu fiz uma modificação aqui, né? Olha como está crescendo essa daqui, ó. Essa plantinha dá uma florzinha pequenininha, amarelinha. Olha o que o bebê faz. Suja todas as minhas plantinhas, pessoal. Ele suja tudo. Está aqui. Aqui embaixo tem a plantinha da felicidade. A Luna Vitória voltou a comer de novo. Voltou a comer. Porque ela sabe que eu estou gravando ela. Vou começar a molhar. Está passando um avião aí, pessoal. E hoje preciso molhar elas, né? Preciso molhar, preciso molhar e vou molhar. Olha o tempo como é que está aqui, ó. O sol está bem quente, né? Então, bom dia. Abençoado para todos vocês. Gratidão sempre, né? Por esse dia maravilhoso que o senhor nos dá. Que o senhor mais um dia me deixou aqui para contemplar esse sol lindo e maravilhoso. Tem essa plantinha aqui. Ignora a vizinhança porque é um horror aqui gravar vídeo aqui. Olha. Tem essa daqui, né? Deixei um pouco sem molhar, né? Também. Ó. Agora há pouco ele estava dando um som. Aqui, olha. Meu mandarim aqui eu chamo de negão, né? Negão. Negão estava os berros aqui. Agora há pouco. E... Está frio. Na sombra está frio. Minhas boias aqui. Vou botar o Liro da Paz lá. E... Eu sou cercada de escada por todos os lados da minha casa, olha. Estou cercada de escada. É escada para o terraço, olha. Raramente eu subo lá em cima. Está vendo? É escada por todos os lados. Não tem hernia de disco que resista. Ali em cima, Carlos guarda as ferramentas, coisa dele. É tipo um porão aberto. É assim que é a minha casa. A Luna dorme aqui, olha. Eu agasalho ela. Eu fiz aquele pano amarelo assim que ela entra dentro. Ela já espera eu botar. Ela entra, aí eu vou cobrindo ela. Boto essa coxinha aqui para não ir vento para ela. Aí, mas ela quando ela quer sair, ela abre esse portão sozinha. Não estou compartilhando com vocês. Olha, ela já comeu tudinho. Luna. Luna, filha, vem cá. Ela já comeu tudo. Ó. Comeu tudo, filha? Comeu. Olha. Comeu toda a comida, ó. Eu comi tudo, pessoal. Eu comi tudo. Vocês que querem me seguir, eu estou lá na outra plataforma Rios. No Facebook. Minha mãe me grava e me bota eu lá. É só clicar lá, vai ver a foto da minha mamãe e cheio de vídeos meu. Beijo para todas as minhas maretes, né? Compartilhando com vocês as minhas prantinhas lindas. É uma pequena, né? Pequeno verde que a gente traz para nós, né? A casa da Luanda, as prantinhas da Luanda lá. Olha, tá vendo? Luanda já foi trabalhar. Ó. Ela já foi trabalhar. Então, eu boto aqui essa espada de São Jorge aqui para fazer sombra para outras plantas que não pode pegar sol, né? Essa plantinha aqui, ela é muito feia. Isso não vai para frente. Parece até que é de prática. Por mais que você molhe, ela fica assim, olha. Essa aqui eu tenho que replantar, porque a raiz já está fora da terra. Eu tenho que replantar, mostrando a rua de escada para vocês. Tá vendo? Onde está aquelas árvores lá embaixo, é o cemitério. É um pouquinho da minha rua, para vocês verem. Essa planta aqui, ela estava muito grande, estava arrastando lá embaixo. Eu cortei, botei para enraizar. Ó. Ela cresce rapidinho, ó. Tirei todas as pontas grandes dela e botei para enraizar. Para fazer outro vaso dessas de boia. E a planta que eu mais gosto é a de boia. Aí, estou tirando aqui umas folhas secas, né? E já vou temperar peixe para o moço. Mas resolvi gravar para vocês ali um, né? Um cactuzinho. Meu pequenininho, meu mamãe. O que você quer, bebê? Você quer aparecer no vídeo, filho? Quer? Você quer aparecer? Eu boto o celular aqui com a música que ele gosta. Vocês têm que ver, pessoal. Aí, Natasha, pega essa. Ele dança, ele vira o pescocinho, né? Meu bebê. Aí, fica assim. O Júnior vem aqui e zoa ele. Ele grita. Quem vem assim porque está batendo nele. Mas, olha. Quando eu vi esse passarinho, nem vi direito. Foi amor à primeira vista. Isso é um bebê da casa. É o bebê. Botei o nome dele de bebê. Né? Então, já vai deixando aquele joinha. Deixa aquele comentário. Se vocês também gostam de ter um verdinho assim, próximo de vocês. Que é muito bom. Né? A energia que elas dão pra nós. É maravilhoso, né? A gente ter. Essa é a plantinha da felicidade. Que Luna, ultimamente, está comendo a plantinha. Luna, quero você comer da plantinha da felicidade. Não é nenhuma plantinha não, hein? E eu já fiz outra muda aqui, olha. Olha aqui, olha. É difícil de fazer muda da plantinha da felicidade, olha. Mas eu já fiz. Agora eu estou penando com essa daqui, olha. Eu não consigo fazer essa planta pegar. Não consigo. Tem uma praga que está pegando num cacto que eu gosto. Que estava lá na janela. Eu vou ter que, sabe? Rebolar pra tirar aquelas pragas daquele cacto. Vou ter que rebolar. Mas eu vim compartilhar as minhas plantinhas com vocês. Olha aqui. Vou começar a molhar essa plantinha aqui, olha. Olha, essa daqui está ficando cheia dessas pragas. Se alguém souber o que fazer, se tem alguma receita caseira, deixa aí nos comentários. Eu, geralmente, eu pego vinagre, vinagre, boto detergente e começo a limpar ela. Eu botei ela aqui porque eu vou molhar. Porque quando eu fecho a janela, eu tenho que tirar essas duas daqui. Porque senão não fecha a janela, né? Olha como está bonitinha, olha. E agora eu vou molhar elas, né? Que são cactos. Não pode estar molhando todo dia. Olha como é que está lindo o dia aqui, olha. Na cidade de Duque de Caxias. Dá pra ver as montanhas. Aquelas que montanhas ficam lá perto da Tijuca. Dá pra ver a pedra do pão de açúcar lá embaixo. O Cristo está escondidinho. Mas o dia está claro. Está ventando um pouquinho. Mas o dia está bonito. Está ventando. Onde tem aquelas árvores lá. Lá o cemitério, conforme eu já falei. E vim gravar pra vocês um pouquinho. Pra mandar esse vídeo pra vocês. Que eu já vou começar agora a... Vou temperar agora um peixinho pro almoço. Quero ver se eu consigo passar umas roupinhas hoje, pessoal. Né? Onde eu limpei a casa. Hoje eu não preciso fazer. Que eu já limpei. Né? Deixei só essa... Foi o seu Carlos que deixou aqui assim. Né? Mas... Limpei tudo. Ó, o chão está limpinho. Né? Agora eu já vou começar a temperar a carne no peixe pro almoço. Tirar a cafeteira daqui. Ó. A pia está limpa. Está vendo? Ó. Eu... Botei... Eu sempre, às vezes, mudo, né? Eu botei a fruteira pra cá. Botei o forninho aqui. Pra dar mais um espaço, né? Então, fica assim, ó. Meu pote que eu guardo o alho aqui, porque tem esses furinhos, né? E... Tá aqui, ó. Onde eu lavei o saleiro. Botei sal aqui. Essa planta tá pra enraizar, que foi a jiboia que eu cortei. Botei aqui pra enraizar aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Quero ver se eu limpo o micro-ondas. Essa janela aqui tá pra limpar esse vasculhante, mas ainda não deu pra eu limpar, pessoal. Não deu. Porque... Já sabe, né? Mudança de tempo. A coluna tá... Tá. Tem que lavar tudo de novo. Tudo de novo. Essas colheres aí. Né? E é isso. Tenho que... Limpar ali o cantinho da beleza. Tenho que embalar algumas coisas que eu tenho encomenda. Olha. Eu botei os enfeitinhos aqui, né? Que eu peguei pra botar no bolinho da live, né? Botei os enfeitinhos aqui, mas eu já vou ter que dar uma geral aqui. Né? E vou ter que embalar quatro pedidos que... Eu já recebi o zap ontem à noite, daqui a pouco. Depois que eu fizer o almoço, que o Júnior for trabalhar, eu vou fazer... Né? Vou tirar os pedidos de hoje. Não tô nem compartilhando muito com vocês. Eu compartilhei mesmo quando eu comecei, né? Pra dar ideia pra vocês também. Aí, Juju, pega a essa, Juju. Quando a gente quer, a gente luta, né? A gente batalha. Se realmente é o que você gosta. Eu gosto. Tudo que eu tenho aqui, eu uso e recomendo pra vocês. Que são produto com precinho muito excessivo. São baratinhos. Né? Dá pra todo mundo usar. Os produtos Nivea são bons, são maravilhosos. Mas nem todo mundo tá podendo comprar o Nivea. Né? O Nivea tá de 50 pra lá. Raramente você encontra alguma coisa de Nivea mais barato. Mas o Nivea é maravilhoso. Ainda é produto de marca. Ainda que dá pra gente comprar. Mas é tudo nessa vibe de 30 pra cima. 40. Então, esses produtos aqui... Eu aprendi a conhecer esses produtos de boa qualidade. Sem ser caro. Né? Ontem eu mandei o vídeo pra vocês aí. Dessa máscara aqui. Isso é coisa de louco, pessoal. Isso é coisa de louco. A gente dá 20 reais num produto desse. Que dura muito. Que tem 80... 80 gramas de produto, né? 80... É... Não, 60. Parece um 8, né? É 60. Olha, tudo que ele é bom. Olha, olha. Tá vendo aqui? Focando pra vocês. Ele age contra o envelhecimento da pele. Ele hidrata a pele sensível. Eu não preciso falar mais nada, né? Tá vendo? Ele serve na remoção de espinha, de cravo. Ele tem óleo de rosa mosqueta. Ele deixa a pele com aquele brilhinho que brilha com efeito de diamante. 20 reais um produtinho desse não vale a pena. Como vale. Além dele render, ele dura bastante. Bastante. Entendeu? Então, eu nas minhas pesquisas, né? Não. Eu vou procurar produto de boa qualidade sem secar. Então, foi assim que eu cheguei a ter esses produtos. Para o meu uso e para o uso das pessoas. Essa máscara aqui, maravilhosa. Máscara facial Ouro 18. Ela hidrata a pele, ela tem colágeno, ela tem vitamina C, ela tem filtro solar, né? E pode usar de dia e à noite. Então, pessoal, é maravilhoso. É maravilhoso a gente poder contribuir, né? Com uma dica. É o meu conteúdo. O que eu mais gosto de fazer é dar dicas para vocês. Dicas para vocês correm atrás de produto bom, de qualidade. Juju, pega essa. Olha, é muito bom esse gel anti-sinal com ácido hialurônico. Age contra o envelhecimento da pele com vitaminas aqui, ó. Tá vendo? Provitamina B5. Tudo produto dermatologicamente testado. Então, eu gosto de estar com esses meus produtos. Eu me sinto, sabe? Realizada. Não invierto em muitos produtos. Porque na altura que vai saindo, a gente vai me repondo. Então, a gente tem que começar assim, né? Eu gosto mais de trabalhar com a parte de skincare do que de make. Mas a gente trabalha com make também, ó. Os lápis, os batons, né? Tudo um pouquinho de make, mas eu prefiro mais as skincares. Que eu gosto mais, né? Mas sempre que alguém quer alguma coisinha, eu ter de make, de batons, né? Conforme eu falo para vocês. Então, o vídeo é esse para começar. Não vou aparecer agora. Mais tarde eu apareço. Mas eu quero desejar para vocês um dia muito abençoado. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de todos vocês. E derrame chuvas de bênção, né? Essa outra minha printinha que tá linda, né? E deixe um comentário bacana. E até o próximo vídeo. Que agora eu já vou temperar o peixe. Para o almoço, correndo já. O fogão já tá aberto, né? E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau! Pouquinho da minha casa para vocês. Luna Vitória. Essa outra prantinha aqui, olha. Que já enraizou. Tá bonita, olha. Tá vendo? E eu faço o que eu posso. Ui! Quase que eu piso na Luna. Eu faço o que posso para manter minha casa limpa. Né? Na medida do possível. Ó. Vocês veem que tá tudo brilhando. Eu faço o que eu posso. Não é mesmo? Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!